Música Tu vai deixar o tatuar teu braço ou não vai? Bora com isso vai Música Música Agora você tá cuidando do corpo do esponjinho? Música Se eu conheço alguém que tinha dente de ouro? Vai Música Música É um negócio muito estranho, mas a pedra tem o pulmão Música